Qual foi o teu melhor momento no Grêmio que tu elege? Ah, foi o momento da época do Tostão, né? Esse momento aí pra mim, que é o momento que eu me machuco na posterior, antes do jogo contra o Santos, né? Pra mim ali eu tava, tipo assim, num momento bom, e pra ter uma noção, a minha relação ali com o Renato estava melhorando, também. Uma relação que a gente já conversava. Vocês conversavam? Tipo assim, ele até dizia, pô, não sei o que, é isso aí, você tá entrando na área, não sei o que, não sei o que, você tá fazendo o gol. A cobrança maior dele era que tu entrasse na área. É, sempre foi, isso é verdade que ele sempre falou, ó, entra na área, você finaliza bem, você chuta bem, você acha a paz e bem, ali você vai ajudar a gente. E, tipo assim, ali foi o meu melhor momento, né? Porque também, assim, na base eu sempre fui, tipo, referência, e ali o profissional tava me sentindo como uma referência.